Bom, voltando a falar sobre o presidente Lula, ele declarou que está fazendo contato com diversos países para acelerar a abertura da fronteira da faixa de Gaza com o Egito, com o objetivo, claro, de trazer de volta os brasileiros que ainda estão na zona de conflito. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Lula pretende conversar nos próximos dias com os presidentes da China, Qatar e África do Sul sobre o conflito entre o Hamas e Israel. Ele está empenhado na liberação da passagem daquele grupo de cerca de 30 brasileiros que está em Gaza e ainda não conseguiu cruzar a fronteira com o Egito. Lula lamentou a morte de civis, principalmente crianças, e criticou a reação de Israel. Segundo o presidente brasileiro, os problemas enfrentados na região são um reflexo, na verdade, do enfraquecimento da ONU, da Organização das Nações Unidas. Lula voltou ao trabalho aqui no Palácio do Planalto, mas deve evitar, pelo menos por enquanto, deslocamentos e aglomerações. A próxima viagem internacional só deveria acontecer no fim de novembro, quando Lula vai participar da COP28 nos Emirados Árabes. Ele anunciou, no entanto, que pretende antes viajar por alguns estados brasileiros e antecipar um pouquinho a visita. Quando for aos Emirados Árabes, ele ainda deverá passar na Arábia Saudita e, na volta de Dubai, parar na Alemanha. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, Dora Kramer, a gente acompanha o presidente Lula dizendo que está conversando com países do entorno para tentar a liberação dos brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza. Agora, a questão é a seguinte, a gente já viu pelo menos quatro reféns sendo libertados e, claro, que os brasileiros estão lá no território e devem deixar o território, pelo menos essa é a expectativa. Agora, a questão diplomática é muito difícil nesse assunto. Depende de uma abertura, depende da boa vontade do Egito também, né? São inúmeros os fatores nesse sentido. Tem várias implicações, muitas variantes. É claro que qualquer tentativa, qualquer conversa é bem-vinda, evidentemente. Agora, eu queria comentar um pouco o tom do presidente Lula. Gente, como foi interessante para usar essa palavra, enquanto ele estava ali no resguardo do Palácio do Alvorada e a diplomacia falava, né? O tom do Sérgio Danese, nosso representante da ONU, do chanceler Mauro Vieira, é sempre um tom de moderação. O tom do presidente Lula, absolutamente irado, pode servir para afetar indignação? Assim, transmitir, vamos dizer melhor, para o público interno, mas isso não ajuda em nada esse ambiente, esse momento em que a gente deve privilegiar a moderação no campo diplomático, evidentemente, e, óbvio, eu não vi nenhum presidente da República falando neste tom que o presidente falou na live, absolutamente irado.